A nossa... Ué, eles falam ali! O que? Já tá aqui. A nossa... Olha, sai! Aí! Vai limar! Ó! Aí! Vai limar! Ó! É... 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 A... 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 Oque? A... 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 O que? O que? 2... A... 1. Únn? 16. Eu vejo que você está na mira e eu vejo as coisas. Vito! 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 VIM. Venti! V rescate!!! V trilha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!